How to? Inclusão volume metro cúbico no relatório de planejamento de embarque. Efetuada a alteração na geração do relatório de planejamento de embarque WMS 6255, para que seja exibida a coluna volume metro cúbico, na qual será apresentada a soma do volume por metro cúbico dos volumes de embarque que estão associados ao documento. Na linha de total também será apresentada a soma desta coluna, da mesma forma que ocorre com as colunas de peso bruto e quantidade de volumes.